Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tinha dois vídeos onde eu abordava as piores ruas de Caraí e Santa Rosa. Eu optei por regravar esses vídeos, tá? O de Caraí tava com áudio muito ruim. Eu gravei lá numa tempestade de Petrópolis. Eu fui dar uma olhada no vídeo hoje. Então lá tinha um telhadinho de alumínio no apartamento que eu morava. Cara, chuva batendo ali, fazendo uma barulheira. Então você escuta mais o barulho da chuva do que a informação. E o outro, né? Foi gravado num momento de correria. Eu tinha mania de botar background, né? Que é música de fundo. Eu ainda boto em alguns vídeos e tal. Mas ali eu acabei deixando a música alta demais que eu tava, né? Naquela pressão de trabalho, produção de vídeo. A gente vai se virando, né? Nos 30. E aí, cara, eu mandei renderizar, né? Não tinha me tocado o áudio e o pessoal começou a reclamar. Teve uma menina que falou extremamente irritante. Irritante foi o comentário dela, mas tudo bem. Mas vamos lá. Foi tão irritante que eu falei, não, vamos colocar essas informações novamente no ar. Sei lá, com alguma informação nova, não sei. Então, antes de falar de Santa Rosa, que deve ser o próximo vídeo, eu vou falar sobre Caraí, tá? Porque Caraí é a cereja do bolo de Niterói, é a Copacabana da Cidade Sorriso, né? Todo mundo que mora em Niterói, né? Tem o sonho de morar em Caraí, né? Vamos falar a verdade, né? Ao menos 90% da população tem esse sonho. Só que pra morar em Caraí, é, você tem que ter, ó, né? Tem que ter bufunfa, tem que ter dinheiro, não tem outra alternativa. Eu pensei, né, em voltar pra Niterói, aí eu falei, opa, eu vou pra Caraí, né? Eu acho que dá. Rapaziada, não dá, né? Não dá. Eu continuei no subúrbio do Rio. Então, tipo assim, não tem condição, sabe? Mas tem uma galera que mora, tem uma galera que tem o poder aquisitivo mais alto, que consegue realmente investir, né, na querida em Caraí. Então, o cara pode pegar lá o anúncio, né, pega lá o classificado de imóveis do Fluminense, aí se depara, né, ótimo apartamento, sol da manhã, três quartos, suíte, garagem, 780 mil em Caraí. O cara, opa, é meu, né? E aí o que que acontece? É, vai entrar pelo cano, porque o imóvel do Caraí é de 980 pra cima. Isso é, numa área boa, tá? Então, esse vídeo, né, pra alertar a galera que tá buscando aí, né, é, comprar imóvel, né, no caso apartamento, porque não tem mais casa, nesse bairro, né, da Zona Sul de Niterói. Então, quais seriam as ruas ruins pra se investir? Tem? Tem uma porrada, né? Vou separar cinco pra vocês. Então, a gente começa, né, a Fagundes Varela já foi citada em alguns vídeos aqui do canal, né, não tem como a gente fazer uma lista dos piores investimentos de Caraí sem citar a Fagundes Varela. Não tem, infelizmente, não tem como. A Fagundes Varela, ela é uma rua, né, que ela liga aí, Caraí ao Engar, e se você dobrar à direita ali nesse caminho, você vai descer no centro, ali perto da Prefeitura Velha. E por que a Fagundes Varela é ruim? Cara, a Fagundes Varela fica perto do Morro do Estado, tá? Então, automaticamente, o imóvel ali, ele já é desvalorizado por isso. Se você ficar perto da, né, junção com o centro, tem um condomínio ali bonito, elevador panorâmico, prédio top, né, solar praias oceânicas, também conhecido no mercado imobiliário como solar das balas perdidas. Cara, se você pega o apartamento ali, meu irmão, você vai, né, vai morar em Caraí, vai pagar barato, mas se precisar vender, meu irmão, você vai suar. Além de ficar ali, né, de frente pra uma comunidade que ela é um pouco complicada, que é o caso do Morro do Estado. Então, quem quer comprar imóvel em Caraí, né, quem sonha em morar em Caraí não quer morar na Fagundes Varela. Então, pra vender, se precisar vender, meu irmão, você vai perder dinheiro, vai perder muito dinheiro, né? Então, começa essa lista aí falando, ó, Fagundes Varela é uma rua que não vale a pena. Você pode até me perguntar, pô, Brunão, e ali perto do Rio Cricket, na esquina com o Miguel de Frias? Cara, ele é muito bom, mas o nome Fagundes Varela vai dificultar a venda. Então, é melhor nem, né, investir ali. Só em último caso mesmo. Eu moraria ali, né? Lá no Solar e Praias Oceânicas, não. Tá? Mas ali perto da Miguel de Frias, sim. Tá? A mesma coisa ali perto do Engá também. Só que eu moraria de aluguel, tá? Então, acabou com a translocação, vou embora, acabou, não preciso ficar com aquele imóvel na minha mão. Então, a gente começa aí, né, é com, no caso, solar, opa, já ia falar solar praias oceânicas, né? Cara, eu tô querendo falar desse prédio, hein? Começo, no caso, pela Fagundes Varela. Estão servidos? Água? Aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, a gente tem que ficar com água, cara, é muito quente aqui. Então, vamos lá. Quarta rua, né? Comecei da quinta, vamos falar da quarta. Cara, era melhor começar de um pra cinco, né? Mas tudo bem, vamos fazer ordem decrescente. Quarta rua. Eu boto aí a Silvestre Rocha. Silvestre Rocha é uma ruazinha que passa ali do lado do túnel, tá? Do túnel novo e ela acaba ali no túnel velho. Você saiu do túnel, se você olhar pra esquerda, você vai ver a Silvestre Rocha. É uma ruazinha pequenininha ali, bem paralela ao túnel, digamos assim. E por que ele é ruim? Sim, simples. É paralelo ao túnel, né? É paralelo ao Morro do Cavalão, que também tem lá suas complicações. Então, eu me lembro que eu tenho um amigo que foi corretor de imóveis, né? Hoje ele é advogado, que ele falava o seguinte, eu nunca me esqueço. Ah, ali na Silvestre Rocha, se você pega o apartamento de varanda, você aperta a mão do traficante. E é meio assim mesmo, porque você, né? Dependendo do posicionamento do apartamento, cara, você vai chegar, você vai dar de cara pro morro ali em cima do túnel, entendeu? Então, ali eu acho que é um investimento bem ruim. É uma rua bucólica? É. É uma rua simpática? É. Mas, né, por conta dessa questão, né, do crescimento da comunidade, da violência, eu acho que não é um local bacana pra se investir. E assim como a Fagundes Varela, ela também vai ter dificuldade pra venda. Todas essas ruas que eu tô citando, tá, elas possuem uma certa dificuldade no mercado imobiliário, né? O cliente que tá vendendo, ele perde dinheiro na hora de vender, tá? Então, Silvestre Rocha, vamos pra terceira, né? A terceira é Joaquim Tavra. Cara, Joaquim Tavra é uma rua que eu adoro, mas assim, eu nunca investiria nela, tá, pra compra, eu investiria pra alocação. Então, ali, primeira quadra da Joaquim Tavra, segunda quadra, ali até o Montrô, tá? Vamos botar até o Montrô, ali é muito bom, entendeu? Passou o condomínio Montrô, ela vai piorando. Mas, assim, o que que acontece? É o mesmo caso da Silvestre Rocha, é a rua que acaba perto, né, do morro do Cavalão. Então, você vai pegar um apartamento ali, vai ficar feliz, né? Pô, legal, né? E cara aí. Mas, na hora, de vender, rapaziada, vai ser difícil pra caramba e vai perder dinheiro. Basta dizer que eu trabalhei um apartamento maravilhoso na Joaquim Tavra, no condomínio Suzana Queiroz, de frente, tá? Era o oitavo andar, oitavo ou nono, agora eu não me lembro. Um apartamento três quartos, um apartamento, né, com suíte, móveis planejados no prédio com varandão, a varanda pegando sala e quarto, entendeu? Vaga na escritura, meu irmão, apartamento maravilhoso. Isso foi lá em 2008, tá? Ou 2009, foi 2008. O apartamento lá, tava 240 mil. Um apartamento, tá, padrão, sem garagem, no miolo de cara aí, era 380. Então, você vê 100 mil a menos que um apartamento, né, top. Pô, sala com taba corrida, rapaziada, apartamento, né, fino, fino acabamento. Então, o cara botou, né, 200, 240, ele começou 280, caiu pra 240, depois 220 e não vendia. Né, eu não sei se ele conseguiu vender, eu sei que, se você pega aquele apartamento ali, né, e bota, vamos falar de mercado hoje, tá? Um apartamento ali na Moreira César, agora ator, Paulo Gustavo, ele tá valendo no entorno de, bota aí, né, um milhão e meio, um prédio sem varanda, tá? Com três quartos, com suíte, garagem na escritura, sem varanda, um milhão e meio. Um com varanda, ali, meu irmão, é quase 3 milhões. Se você pega esse, né, Suzana Queiroz e bota, digamos ali, na, 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 ator Paulo Gustavo, é um prédio de 3 milhões, entendeu? Fácil, apartamento de 3 milhões, fácil. E, né, na Joaquim Tavra hoje, deve tá valendo 1 milhão, 900 mil, por aí, não vale mais do que isso, rapaziada. Então, há essa questão da desvalorização, infelizmente há, né, porque a rua acaba, né, no túnel. Então, mais né, a comunidade carente ali, cresceu, obviamente teve o crescimento de violência naquele entorno e ficou, né, um estigma pra rua. Então, o cliente também não quer comprar, né, Joaquim Tavra. É, infelizmente é muito difícil. Eu até tive um inscrito do canal que comentou aqui esses dias, né, eu tenho um vídeo onde eu faço uma análise da Joaquim Tavra, ele falou assim, Joaquim Tavra eu não quero nem de graça, né, é uma pena, é uma pena, porque é uma rua que realmente eu acho muito simpática. É, vamos lá, 3, 2, né, número 2, no caso. A gente vai pra Ariparreiras. Ariparreiras tem a questão também do Morro do Cavalão, tudo isso no entorno do morro, né, e pra mim, assim, o problema da Ariparreiras se chama o canal, né, aquele rio que passa, que desemboca na Praia de Caraí. Então, ali, às vezes, quando chove, né, obviamente, transborda. Então, é uma rua que eu acho melhor, tá, do que as outras que eu citei, né, então é melhor que a Fagundes de Varela, é melhor que Silvestre Rocha e é melhor do que Joaquim Tavra. Bem melhor. Mas tem gente que não quer comprar ali, entendeu? Então, o problema ali, basicamente, é esse mesmo, tá, é dificuldade pra você, né, você pegar ali um imóvel e tal, opa, né, vou tentar vender, vai ser um pouquinho difícil também. A não ser que seja na primeira quadra. Primeira quadra, Ariparreiras, é mais tranquilo pra venda, mas subindo, à medida que vai subindo, fica um pouco mais difícil, tá, beleza? Ali naquele entorno ali, né, da favela da Cotia, naquele entorno ali que tem a estação de tratamento da água de Niterói, ali é bem ruim pra venda, rapaziada. Tá logo abaixo da Roberto Silveira, né? Então, ele é um pouco complicado. E, por último, né, cara, não seria a pior rua de Caraí, eu acho que é pior, eu já falei, entendeu? Mas, eu vou botar aí, Gavião Peixoto, né? Gavião Peixoto é uma rua de muito movimento, é uma rua estreita, tá? Ela é melhor do que todas, tá, que eu citei, sendo bem sincera, disparada é melhor do que todas. Mas aí, ela é uma rua de muito movimento, estreita, dá engarrafamento, a galera também tem um pouco de preconceito. E, né, vamos botar mais umazinha de bônus? Vamos, né? Roberto Silveira. Né, pelo mesmo motivo, engarrafamento também, trânsito pesado na porta de casa. Então, são ruas, assim, no mercado, sabe? Que são um pouco complicadas pra venda. Então, eu ainda acho que a Roberto Silveira ainda é mais complicada que a Gavião Peixoto. Então, vamos botar aí na quinta a Roberto Silveira e bota a Gavião Peixoto como bônus, né? Então, o nome do vídeo são cinco ruas pra não se investir em Caraí. Você bota aí a Gavião Peixoto como um alerta, né? Então, não embarca muito na onda de corretor de imóveis não, rapaziada, que o corretor vai dizer que é uma maravilha, tá? Eu posso dizer que eu vi um apartamento lá quando minha mãe era viva. Minha mãe tinha acabado de botar o apartamento na venda, né? O cara é maravilhoso e tal, né? Maravilhoso caramba. O apartamento não era dos melhores, entendeu? Era ali no final da rua. Então, ali já é um ponto mais desvalorizado da Gavião Peixoto, né? Pelo incrível que pareça, Gavião Peixoto é uma rua que tem um comércio pesado. Eu não gosto de rua assim, tá? Mas, assim, é mais valorizada. Quanto mais pro lado do miolo, mais valor tem. Então, se você tá ali naquele fervo, na muvuca, vale mais do que você tá lá no final, ali perto do Serengril, né? Então, é... Cara, né? Ah, maravilhoso e tal. Maravilhoso escambar. O cara queria botar a comissão dele no bolso, né? Então, tipo assim, é... É isso, né? É isso. Tá beleza? Acho que eu disse, acho que eu, né? Escolhi aí o que seria o melhor, né? Pro investimento, né? O melhor não, o pior pro investimento em Caraí. Valeu, aquele abraço, até a próxima e fui!